E aí rapaziada, firmeza não, tomo na paz, preto, tomo de boa? Isso aí, espero muito que sim! É nóis de Harley tio! 1.200, cê é louco tio, o bagulho anda demais! Cê é louco! Ai carai! Cê é louco, olha esse escapamento tio! Pelo amor de Deus tio! Ai carai! E vibra hein tio, cê é louco! Ai carai! Bom demais, vamos voltar tio! Vamos voltar, vamos voltar! Vamos voltar, entregar o brinquedinho de volta pro menino lá! Isso aqui não tem que fazer nada, eu dou um amigo do meu parceiro lá! Só fazer uma meia volta, vou ver aqui e voltar! Nossa, que diferente! Eu sou muito pequeno pra essa moto aqui cara! O guidão dela é muito longe, mas é da hora! Cê é louco tio! Que da hora mano! E treme hein tio! Vamos ver! Ó! Tá porra! Tá porra!